Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje, menina, até que enfim, eu vou podar o meu Ficus Elástica Chiveriana essa planta de milhões, maravilhosa, que eu amo, que é exuberante então fica comigo até o final desse vídeo pra você acompanhar toda essa poda vou aproveitar os galhos que eu podar também pra fazer novas mudas porque aí a gente vai reproduzindo a planta vou te explicar então como que funciona a poda, as estacas pra gerar novas mudas vou fazer as mudas pela hidrocultura na água, como eu sempre faço por aqui então acompanha por aí, se você gostar desse conteúdo, curta meu vídeo se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é um inscrito, se inscreva porque aí sempre que eu postar novos vídeos por aqui, o YouTube vai te avisar compartilha também esse vídeo com outras pessoas que gostam de plantas pra elas acompanharem também porque esse mesmo processo de poda e geração de mudas aqui funciona pra todos os outros Ficus Elástica, para o Ficus Lirata para outras plantas de caule linhoso, como Crótons, Dracenas e para muitos outros tipos de plantas então se você fizer podas por aí também, me conta aqui nos comentários e agora vem acompanhar esse conteúdo então pra fazer a poda é simples, o que a gente vai selecionar é algumas partes da planta onde faremos os cortes, e aí a gente vai fazendo vários cortes ao longo do caule e como objetivo é fazer mudas, a gente vai selecionar caules com um pedaço de pelo menos uns 5, 6, 7 centímetros de caule, porque é necessário para fazer as mudas uma única folha de Ficus Elástica, já vou adiantando que ela não gera uma nova planta então se você tentou por aí, isso não dá certo, a folha pode até enraizar e isso já é difícil, até porque o clima do Brasil é mais quente, faz mais calor principalmente agora, primavera, já quase verão, a planta pode enraizar uma folha mas uma folha não tem a estrutura necessária para gerar uma nova planta para brotar novos caules, galhos e folhas então a parte importante para fazer mudas de um Ficus é o caule o caule que tem as células meristemáticas que vão se reproduzir e gerar uma nova planta então precisa sim de um pedaço de caule e é por isso que a gente vai selecionar algumas partes da planta tenho aqui minha ponteira, recentemente ela gerou folha nova com variegação maravilhosa, o Ficus Elástica Chiveriana é uma planta variegada e é por isso que ele tem essas folhas exuberantes com estampas e mesclas, cada uma diferente das outras então como você pode ver, uma folha sempre vai ser diferente das outras essa é uma das maiores características dessa planta e também um dos seus pontos de destaque também tem essa estípula linda onde vão surgindo as novas folhas as novas folhas, essa estrutura quando as folhas amadurecem, crescem ela vai se abrindo, desenrolando até que a estípula se solta e a folha vai se abrindo como essa por exemplo para fazer as mudas a gente vai começar pela ponteira podando, é da ponteira que a gente pode começar pode começar mais embaixo no caule também mas eu vou ir selecionando de cima para baixo para ver até onde eu quero podar essa planta então estou aqui com uma tesoura de poda bem afiada já limpa, é importante ela estar esterilizada para não passar contaminação para a planta e eu vou ir selecionando o ficus tem alguns entrenós entrenó é essa região entre uma folha e outra então entre uma folha e outra aqui eu tenho um entrenó inclusive ele tem uma demarcação que é como se fossem esses anéisinhos está vendo? e aí a gente consegue observar um entrenó para cortar eu vou selecionar a parte de cima como é uma parte mais nova mais molinha, mais jovem da planta eu preciso de uma parte maior uma parte um pouco mais madura então o que eu vou fazer aqui é selecionar uns quatro entrenós para eu garantir minimamente que eu vou conseguir gerar uma nova muda através disso então eu seleciono vou selecionar aqui na verdade três entrenós que eu acho que já vai ser suficiente seleciono, venho aqui e aí nesse momento a gente precisa também estar com um papel toalha em mãos porque como o ficus elástica é uma planta que tem uma seiva, um látex que é um líquido branco viscoso que escorre quando a gente corta isso escorre muito e aí você toma cuidado e também deixa seus animais de estimação longe porque se isso aqui pinga no chão e eles lambem pode ocorrer uma pequena intoxicação algumas coisas assim não é sempre que acontece mas pode acontecer até porque a quantidade de látex que sai é muito grande então evita para não ter problema e aí você pode usar inclusive luvas porque aí você vai prevenir ainda mais e aí vamos lá estou aqui com o papel toalha ele fica bem próximo mesmo porque o líquido escorre bem rápido e aí eu seleciono a tesoura na diagonal e faço os cortes cortei, olha só já começa a escorrer e aí fica pingando por um bom tempo eu também forrei o chão aqui com papel e aí a gente vai escorre aqui, limpa mais ou menos e mantenha esse papel aqui no caule da planta porque fica escorrendo por muito tempo aí eu vou deixar a minha estaca aqui de lado tá vendo? ela tem mais ou menos então 5, 6, 7 centímetros de caule e é a partir daí que a gente vai fazendo as estacas vou deixar elas aqui de lado e depois eu volto para te mostrar as estacas a partir daqui eu continuo selecionando e continuo cortando venho aqui agora seleciono mais ou menos uns 2 entre nós ou eu posso selecionar 3 vou selecionar 3 porque eu acho mais garantido então venho aqui, seguro e corto e aí faz uma bagunça mesmo vou deixar esse ali também vai secando e a gente continua podando é ideal ir secando porque isso aqui depois escorre para o caule da planta e ela fica um pouco manchada então o ideal é ir fazendo e secando venho aqui, como esse entrenó aqui é um pouco maior eu vou cortar aqui então eu vou selecionar apenas 2 entrenós nesse caso porque como é maior já é suficiente deixo aqui também vai secando continua podando aí a gente vai selecionando aqui também, olha só o entrenó é grande ele é maior então eu também vou fazer um corte selecionando apenas 2 entrenós tá? na verdade poderia ser até aqui mais embaixo para garantir, né? mas creio que aqui já seria suficiente então venho aqui seleciono e corto seco látex e aí a gente vai vai vendo até onde a gente vai podar a planta e aí a gente vai continuando selecionar e vai cortando aqui eu vou cortar um pouco mais embaixo seleciono e corto e aí a gente vai observando a gente vai planejando até onde a gente quer podar a planta levando em consideração o ideal olha só essa planta ela tem folha de cima até embaixo né? tá uma planta muito bem cuidada então eu poderia podar mais ou menos até essa região ó tá vendo? mas a gente como tem esse caule aqui que já tá ficando muito amadurecido né? como um caule de árvore mesmo mais lenhoso eu quero deixar essa região aqui ó que tá uma região mais jovem um pouco mais esbranquiçada pra brotar porque aqui é mais fácil de brotar né? do que em comparação com uma uma estaca mais velha por exemplo a parte mais jovem aqui da ponta né? de cima é mais propícia pra brotar com mais facilidade e onde surgirão as brotações nas gemas laterais como a gente fez um corte apical aqui na planta né? as gemas laterais que existem acima de cada folha irão acordar como nesse caso né? e aí aqui surgirão os novos brotos né? as novas brotações pra manter a continuação do crescimento da planta então eu acho que eu vou parar minha poda por aqui e tá tudo certo agora vamos para a geração de mudinhas depois que a gente faz uma poda na planta e já seleciona as estacas pra fazer as mudas a gente precisa fazer uma limpeza e remover algumas folhas dessas estacas porque olha só o tamanho dessa folha né? ela é uma folha grande a gente até pode deixar essa folha aqui eu vou deixar ela inteira não vou cortar pela metade mas por exemplo se eu pego uma estaca que tem duas folhas grandes dessa eu preciso remover uma folha porque como a folha é grande ela pode desidratar com facilidade já que ela não está na planta mais já não recebe a circulação e a passagem de seiva não recebe o líquido a hidratação através da planta então ela desidrata fácil a gente precisa remover uma folha dessa pra que a muda dê certo as folhas que a gente remove pode jogar fora ou pode colocar na composteira porque ela não vira uma nova muda e vai virar adubo orgânico vai voltar pra natureza então a gente vai selecionando as estacas dessa maneira pra fazer as novas mudas e aí a gente vai selecionando olha só tem uma outra estaca aqui com duas folhas não posso deixar porque ela é muito grande e aí a gente vai selecionando tem essa aqui com três folhas vou tirar duas folhas daqui e aí a gente vai mantendo as estacas com uma folha nesse caso se fosse uma folha bem menor a gente poderia até manter duas folhas mas como a folha já é grande o ideal é manter apenas uma então retira aqui a ponteira o ideal aqui seria eu deixar apenas essa folha que surgiu por agora mas eu vou deixar essa aqui pela metade então essa aqui eu corto porque ela é uma folha grande e como já tem uma outra também o ideal é a gente cortar e aí você vai deixando as suas estacas assim e o que a gente vai fazer com essas estacas você se quiser pode fazer suas mudas direto pela terra no substrato com todos os ficus funciona com os crótons funciona com as dracenas também funciona mas com ficus elástica e ficus lirata eu prefiro fazer na água através da hidrocultura porque eu considero mais fácil e pra mim tem melhores resultados já testei várias vezes as reproduções pela terra direto no substrato mas pra mim não dá muito certo e pela água sempre funciona elas enraizam e em seguida eu planto no substrato assim pra mim dá super certo e o que a gente faz com essas estacas então é colocar em copos com água em recipientes como esse a gente não precisa colocar muita água e a gente vai manter isso aqui em um local bem iluminado de preferência com um solzinho fraco da manhã porque o sol ajuda a folha a liberar hormônios que vão estimular o enraizamento dessa estaca então local bem iluminado é importante se não dá pra colocar no solzinho coloca numa janela próxima a uma fonte natural de luz não precisa colocar nenhum adubo hormônio enraizador nessa água porque a água já é suficiente o importante é trocar essa água aqui a cada dois dias ou todos os dias e uma vez por semana lavar esse copo aqui pra ele estar sempre limpo e não formar a colônia de fungo micorrisa fungo micorrisa é aquele fungo verdinho parece um lodo que normalmente surge em recipientes com água parada não pode deixar isso acontecer porque senão vai apodrecer a sua estaca e vai atrapalhar a sua geração de muda depois que essa estaca aqui gerar raízes que serão de aproximadamente uns 4 cm de comprimento a gente pode replantar no substrato como eu sempre mostro nos vídeos de reprodução aqui do canal se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos por aqui vou deixar uma playlist pra você na tela final que aí você conhece um pouco mais sobre como funciona essa reprodução e aí a gente vai replantar na terra quando for o momento certo e vai continuar cuidando aí quando a gente replantar a gente oferece luz do sol direta adubação tudo como uma planta normal e aí eu continuarei mostrando pra vocês o desenvolvimento dessas estacas aqui o enraizamento delas mostro também o crescimento e as novas brotações da planta que eu podei porque ela vai rebrotar a partir de agora continua por aí então acompanhando se você ainda não é inscrito ou inscrito se inscreva porque quando eu postar esse vídeo por aqui o YouTube vai te avisar se você gostou desse conteúdo curta meu vídeo por favor porque isso é importante pra mim aqui no YouTube compartilha também com outras pessoas pra outras pessoas verem a poda dessa planta tão bonita por aqui que vai brotar vai ficar a coisa mais maravilhosa vou gerar mudas e esse mesmo processo também funciona pra outras plantas então se você não tem um chiveriano assim como eu funciona pra muitas outras plantas se você fizer por aí me conta aqui nos comentários um abraço pra você e até o próximo vídeo e aí